Música Hora de lave, Tiara, que a gente ama de paixão Hoje eu quero dar a pauta, posso? Vamos Então hoje nós vamos falar de cozinha A cozinha é o coração da casa Maravilhoso Então a cozinha, como ela é o coração da casa Ela tem que ter coisas lindas Porque a gente se reúne dentro da cozinha Perfeito, Karen O que é que temos aqui hoje de cozinha? Nós temos assim, ó Esse aqui já serve pra cozinha, maravilhoso Já serve pra cozinha Pra botar o queijinho, o brilho Ai, que lindo Pra gente brindar a vida com amor Ai, olha que delícia Não, e olha aqui, gente Não, aqui, essa loja aqui é tudo de bom, né, André? Isso aí já tem coisa de cozinha A gente prometeu que a gente ia parar em cada coisinha Pra mostrar as coisinhas de cozinha Olha que lindo Pra servir um queijo Ai, que bárbaro E eu vi que tem também em azul Tem azul Pra quem gosta daquele azul Acho até, eu vou te dizer Eu até colocaria um coração desse Pode Eu acho lindo Olha ali, gente Que graça Uma coisinha, uma plaquinha, ó Que graça Bem legal Amanhã eu te conto um segredo É? Ai, eu achei que ele ia me contar mesmo Mas eu te conto Depois eu te conto mais Aqui tem mais uma coisinha Sempre tem uma coisinha pra cozinha Olha que amor Olha que amor, gente Não, essa loja é incrível E eu não tenho nem palavras pra descrever ela Isso aqui também dá pra ir pra cozinha Pra gente botar as golias Olha aqueles golias Esse quadrinho de abacaxi Eu acho que fica bonitinho Eu colocaria na cozinha Até o cacto, até o flamingo Olha os bols, que amor Não Os porta-bolos, gente Que eu amo Olha essa galinha Que que é isso aqui? Maravilhoso Linda, não é? Isso aqui a gente pode botar umas frutinhas dentro Pode botar Tem que ser mínimas, né? Frutas, docinhas, valinhas Tem que ser mínimas Elas tem que ser de mentira É uma delícia Olha aqui, ó Garmin, tu vai passando e tu vai encontrando Eu amo Olha que luxo esse porta-bolo azul Esse aqui, olha ali que eu tinha dito pra vocês Que tem o negócio do queijo Do queijo Olha pra guardar temperos Isso aqui Temperos ou balinhas Ou biscoitinhos Olha que amor Até quando falta luz Até quando falta luz Tem que ter um, né? Tem que ter Tem que ter um Pode ter na cozinha também Vamos seguindo aqui, André Aqui também chegaram Ah não, olha só Doce, olha que fofo Olha que lindo Olha que amor Isso, cara Isso aqui eu acho legal pra ter na cozinha Que a temperatura A gente acorda de manhã e vai tomar um café Já sabe qual é a temperatura Isso aí Já acorda mil Ó, cozinha Remetendo o tempo da vovó Não é, André? Sim, bandejas, pratinhos Ó Outro porta-bolo que eu amo de paixão Eu sou a tarada do porta-bolo Sim Que eu adoro É luxo, né? Eu adoro Eu acho Olha aqui que lindo Olha pra fazer uma pinguinha Não, e olha que sugestivo esse aqui Pra colocar na cozinha Olha que lindo, gente Só coisa churra Isso aqui também Bárbaro também Olha que bonito Passado bem, Mariana Super presente, não é, André? Super presente Pra gente, dos outros, pra casa Bom, o porco-chaves Espertinho Não pode faltar na cozinha, né? Ó, olhem que lindo O que é isso aqui, André? Isso aqui, na verdade Aqui tem um aberto, a carne É pra te guardar alguma coisinha dentro Sim, mas é uma peça de cozinha É uma peça de cozinha É uma peça de cozinha também Sim Bom, aqui, gente Vamos pros rosas Pra que elas... Olha aqui De rosas mesmo O que é a tua apressão boa nisso aqui? É um charme É um charme, né? O objeto de cozinha E daí o que a gente faz Com um copinho desse? Um cafezinho com leite Não, e ele é bem retrô, né, André? Muito legal Lindo, que tá aqui no canal Eu me apaixonei por essas duas suqueiras Aqui Imagina fazer um suquinho, ó De laranja e um de uva Outra coisa que eu acho muito querido, assim De se colocar na cozinha São as frases, assim As frases, as letras Carme, olha que graça Ai, que lindo E tem um parzinho dela Que tá com os cílios Que é a menina Olha aqui, ó, gente Olhem a graça dessas peças aqui, hein? Daí a gente passa pra cá Um pouquinho de corujas Pra botar em cima da geladeira Maravilhoso Você não acha que ele fica lindo? Lindo, perfeito Bom, passando pra cá, ó, gente Venho Vamos lá Ó, isso aqui também é objeto de cozinha Isso aqui é um descanso de pratos Bárbaro também Pra cozinha Pra cozinha Botes também, maravilhosos Pra te botarem ainda, né? Lindos Ai, eles estão em promoção Aqueles azuis São 30% Eu não acho que 30% Ó, no azul Tiffany É agora Olha que amor Essa outra baleia Olha que graça Ai, isso aqui é incrível Olha que lindo isso aqui, gente Como é que eu não tinha visto isso aqui antes? Chegou hoje Ele não me mostrou Chegou hoje Chegou hoje? É notinho, chegou agora Lindo Bom, vamos Olha aqui, ó Descanso de pratos de abacaxi Pode virar até um pente de parede Mil cestinhos, ó, gente Ali, ó Os potes Imagina o chifo ali de bala de bomba O que que você acha? Chujuba Imagina, ó Que lindo Os amarelos Não, uma festa, né? Uma festa Mas na semana daquele ano A gente tem cheiro de chujuba Não, ia ficar lindo Inclusive, assim Umas peças decorativas Ó, da Patrícia Maranhão Uma semana do Dia das Crianças Já está aí Gente, bom Aqui, o que que nós temos? Amarelo e branco Ai, eu amo amarelo Eu acho que o amarelo Dá de pó Chegaram esses pratinhos também Tem muitas suqueiras Que eu acho que Hoje, assim Tu vai fazer alguma coisa na tua casa Que se presta Tem que ter uma suqueira Ó, gente Isso aqui tudo, ó Os pratinhos pra boas Pode vir na cozinha E eu acho, André Que a gente podia Claro que tem mais coisas, gente Tem as suqueiras Tem as plaquinhas Tem muita coisa Que a gente pode aproveitar Na nossa cozinha Ó, os relógios Relógios Mas eu acho que vale, André A gente finalizar A nossa matéria Aqui no Café da Loft Que tem chá Todas as terças-feiras Além dos terças-feiras Tem, além do chá Tem o brunch No sábado Que é maravilhoso Todo charme Todo charme E aqui, ó Olha como fazer uso Dessas coisas lindas Que tem aqui na Loft Que é ser friteiro, André Maravilhoso Então convida Isso aí Então vamos lá Convida todo mundo Venho aqui pra Marilã 884 Quase a esquina Com a 24 de outubro Isso aí A gente quer você aqui Pra comprar um presente Pra se presentear E pra ser cheia de amor E ser feliz É isso aí Semana que vem a gente volta Até lá